Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o Patife e é o seguinte, esse recado é muito importante, a gente tá ao vivo todo dia a partir das 11 horas da manhã na twitch.tv barra patife, sim, então se você tá vendo esse vídeo quer dizer que provavelmente eu estou ao vivo agora, tá? O link tá aí no topo da descrição e é todo dia, vai rolar bastante sorteio pra subs, mano, e tem novidades muito, muito cabulosas vindo aí, então se fosse você eu não perderia as lives, tá bom? Twitch.tv barra patife e agora vamos pra gameplay que tá, ó, uma delicinha. Para, Gucco! Eu quero conversar com você, velho. Me deixa em paz! A Alexa me dá boa noite e deseja bons sonhos, hein? Eu ativei o Google Home de 300 casas no Brasil, mano. Pelo Royal, o gás tá se aproximando, é legal sair da rir. Qual membro da Xbox? O cara colocava o nick de Xbox Logoff e ficava travando os malucos no pod, aí os caras da range falavam Xbox Logoff, não sei o que. Ah, é sério, é meme, né? Não é possível, é isso. É muito boa essa forma. Eu o Kinect reconheci e desconectava na hora, mano. Mano, é só nós aqui, hein? Ou não, né, meu ousado. É sim, é desejado no céu, ó. Isso é céu. Valeu! Valeu, valeu, valeu! Valeu! Como é que é o meme do parça, Drizzy? Você é bom no meme do parça. O parça é bom, o boss não é muito fácil. Não, não pode ser. Não, eu deixei, deixei aqui no ar. É que o parça vem junto com o rage sempre. O pessoal tá no caramelo mesmo. Então tá bom. Vem lá de baixo. Então hoje você deu muito rage, hein, filha da puta? Caralho, hoje foi... Hoje eu tava inspirado mesmo no ódio. Esse telizinho tava só a manga. Caixa de bala, caixa de bala. Pare de mangar. Chupada pelo cão. Filcão, o que botou pra nós, baby? Filcão! O que botou pra nós, baby? Tem dinheiro, hein, guys? Vamos aqui, vamos aqui. Já vamos comprar essa porra? Vem, vem, vem. Vamos, vamos, vamos. É que eu preciso pegar uma M-2. Quero jogar com arma de essência, se chega de sofrer. Eu peguei caixa de placa, rapaziada. Caixa de placa, rapaziada. Quem que é? É, tô full, mano. Take my money, dude. Jogando molotovers. Jogando motovlog. Joguei caixa de praga. I'm full. Oh, dá pra comprar um Wevis. Exec Levis. Juntei, juntei. Oh, os caras chegam. Oh, os caras, os caras estão chegando, os caras estão chegando. É a caçadinha, a caçadinha aqui do lado, ó. Tá chegando sim. É a caçada sim. A pior que parece que eles estão se afastando. Ah, deve ter aumentado o alerta e eles fugiram. Cara. Eles não estão de loadout ainda não, nem pra nada. Não, mas aumentou a ameaça. Eles correram da ameaça mesmo. Tchuchu, cara. Vem aqui com o seu... Um sem shield, que tá pegado a sem shield. Teve um que passou aqui pra esquerda. Parabéns pra mim. Deitado da esquerda. Os caras estão montados nos money, hein, rapaziada. Tá ali, ó. Ah, ele vem, tá no carro. Tá no carro, tá no carro. Quebrei o shield dele, falta um tirinho pra ele cair. Boa. Tchuchu, cara. Treme, 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 treme. Treme, treme, treme. Alex, eu compro um iPhone. Comprou em 15 casos agora. Imagina se fosse... Ok, Google, compraram iPhone. Imagina se fosse só eu. Mas o pior é que é só isso mesmo, mano. Se eu tiver com a conta dela. Teve um cara que ele colocou o chat da Twitch. Ele colocou o chat da Twitch pra dar comando pra Alex. E aí os caras compraram o iPhone, né? O bagulho. Meu Deus. Eu enviei, mano. Eu enviei, eu enviei. Viu, 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 viu. Ah, tá aqui, ó. Quem tem dinheiro. Pera... Eu só tenho já. Dá dinheiro, dá dinheiro. Muita grana aí, muita grana. Bastante grana aqui. Opa. Você quebrou o vídeo, Frank? Sim. Hum, tá vendo? Estou bastante. Está indo. Estou esperto. Você viu só. Eu vou dirigir. Nossa, tem muito tempo. Está testando, mano. Carona, carona. Caralho, deve ter um RL, velho. Não vai dar pra chegar. Não. Já acabou a treta, hein? Cuidado, mano. Para no posto. Onde era? Super sorpo. Alexa, dar sub no Patife. Nossa, atravessou na rua agora. Atravessou na rua agora. Olha. Olha. Nem fudendo que ele botou placa rápido daquele jeito. Não foi? Os outros ficaram no mercado, hein, mano? Nem vieram. Sem shield, sem shield. Too far, bro. Too far away. Estou de ghost aqui. Ah, não. Não, estava não. Estava aparecendo no IV. Ah, sumiram, mano? Estou vendo no radar que não tem ninguém, velho. Caralho, evaporaram. Vaporaram? Vaporaram. Vapuraram. Ah, estão aqui na frente. Vai pegar o carro. Não. Pera, 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 neles. Entra, não cai, entra, não cai, entra, não cai. Aqui em cima do eletrônico tem. Ali, ó. Tem shield. Um tiro, mano. Pegou o cara daqui pra gente ver? Aqui em cima? Não. Baixa o calibre aqui. Mano, o cara está assim, shield não. Aposta pra aposta. Ele passou na minha mira aqui, mas ele escondeu, mano. Ele correu já. Não, ele está aqui em cima ainda. Nossa, acertei entre esses caras aqui. Ele correu no inimigo. Consegue ver a beirada, ver se ele vai me puxar aqui pra ativar? É... Está bem em mim, está bem em mim, está bem em mim. Não foi ainda. Ah, mire aí. É, eu vou tentar subir. Mire aí. Está na minha direita, eu estou ouvindo. Não vejo ele, mano. Não vejo ele, não vejo ele. Nossa, ele está aqui embaixo. Vou expulso pra caralho aqui, eu vou ter que descer. Tem uns caras nesse prédio aqui, ó. Mano as duas gêmeas lá. Cuidado, Franklin. Reveio aqui atrás de tu aí, Fak, tu viu? Alvo, bem aqui. Aqui atrás? É verdade. No posto aí, ó. E compraram caixa no prédio lá. Acabei de comprar uma caixa aqui, ó. Realocando. Derrubei um cara lá na torre gêmea. Para troco de nada, mano. Foda-se. Está aqui, ó, cara. Alvo, bem aqui. São dois esquerdos, ó. Tem esquerdos no prédio na esquerda e tem esse do posto. Está aqui ele. Pinks, pinks, pinks. Alvo, marcado. Aqui. Muito longe, muito longe. Está sozinho, Andrés. Ele não está no posto? Está mais para trás do posto? Não, não. Já foi lá no storage. Vou pegar essa caixa aqui. São eles. Será que eles vão na caixa ou já foram? Tenho certeza que estão na caixa. Acho que eles já foram. Eu vou dirigir. Opa. Estão mirando em nós. Não sei de onde. Vou tentar aqui. Pante inimigo acima. Vai lá, vai lá, vai lá. Tem um buraco do muro aqui. Aqui assim. Realocando. Nossa, vim muito para a aberta. Ai, 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 ai. Tomou-me. Está onde? Na casinha? Aham. Coitado. Não tive nem chance, mano. Eu acho que eu tomei tiro do aeroporto, hein. Tiro? Não, tínhamos os caras atirando lá de onde a gente veio, mano. Eles pegaram as arminhas. Eles pegaram ali. Estavam armados. Não, mas vocês pegaram a caixa aqui? Não, não. Está chegando. Vamos no aeroporto, então. Comprar coisas. Aeroportas? Mais stuff. Bande inimigo acima. No meio das costas. Parece storage. Vai lá, na direção da caixa. Exatamente na direção da caixa. Não, os caras estão avançados, mano. Eles estão no meio do... Na direção da caixa. Sobe aqui no... Sobe aqui no bagulho. Sobe aqui, ó. Não, não, não. Foi mal, não. Perdeu, não. Está aqui na minha direita. Atrás de mim, me rasgou. Está sem placa. Regacei ele. Ele mesmo. Só ele sobrou, né? Sobe. Vai correr. Vai fugir quando não houvesse amanhã, velho. Já fugiu, já. Para onde ele pode ir? Por baixo, só. O único caminho que tem é o por baixo do... 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 Será que tem muito, muita portinha para ele ficar parado aqui, né? Ah, nem vou entrar, nem vou entrar. Eu vou subir aqui de novo. Se tiver de radar alguém aí. Seguir, escanear. Vamos na ladinha. Está aqui dentro, está aqui dentro, está aqui dentro. Estou contigo, vai. Vamos, 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 vai. Embaixo? Eu acho que ele está andando embaixo. Eu estou ouvindo muito fácil. Acabou de voltar alguém no Gulag. Deu bem ele. Deu bem ele. Provavelmente eles voltaram no loot lá, mano. Voltou o cara agora nas costas ali. Peguei eles. Ele deu caos. A gente matou voltando no loot. Recon ativado. Olha lá, olha lá. O Arante entrando na... Traz a shelter, olha lá na caixa. Inimigo marcado. Hum... Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Está na merda. Vai ficar na janela, mano. Vai virar na janela. Nossa, desliza com esses attachments. Apareceu na janela. Correu de novo. Passou para a esquerda. Estunei ele. Ele está fora então. Estunei ele. Caralho. Ah, pronto. Gato e rato. Quitou, quitou. Não, não. Estou pegando no radar. Porra. 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 Chorou? Não, não. Porra. Correndo para a coisa aí, mano. Em 13k. Porra. Porra. Meio amigo, mas não tem um imbecil. Meio amigo, mas não tem um imbecil. Pareceu uns bobos, hein? Um bobos na Superstore. Porra. 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 Criado. Porra. 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 Acaba com isso. Pega nós. Pega nós. Fante aliado acima. Começando barredura de radar. Estão de ghost, hein? Ah não, helicóptero. Nossa, tem cara aqui. Dentro do caminhão. Nossa, seu ruim. Nossa, seu ruim. Lançando concussão. Acabou? Não, tem bastante cara aqui do nosso lado, mano. Peguei aquela fraga. Eles estão tudo de ghost, velho. Pronto, squad eliminada. Boa. Nossa, eles estavam tudo no murinho aqui? Sério? Sim. Sim, sim, sim. Peguei todos de ghost. Eu não estava dentro do caminhão aqui, velho. Ai, ai. Tomei, tomei delega. Jornal da delega de sniper. Tem dois sniper lá. E tem um em cima também. Fodeu. Total empanagem isso aqui. Não, a gente está bom. Está com cover? Está com corv? Eu não tenho sniper. Deve ficar aí, Frank. Muito bem. Não, não. Gás se aproximando. Mano, olha a quantidade de contrato no mercado. Peraí, peraí. Devemos tentar. Sobe fogo direto. Tá, não deu. Guarda um lugar para mim. Mano, se a gente for de carro, os caras não vão nos pegar, mano. A gente está na zona. Ah, boa. Eu quero ir lá na loja comprar a Wave. Ah, não tem loja aqui no mercado. Nul. 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 Vai, Frank. Eles vão abrir para a gente e você come. Vai, Rick. Eu tomei. Tô distraindo. Vai lá. Eu desci, Driss. Tá. Hum. Eu tomei uma empada. Foi tua? Ah, não. Tem cara aqui também, ó. Que? Calma. Bem aqui. Finalmente derrubei um cara. Ali em cima? Onde você deitou? Aí dentro, aí dentro. Segundo andar. Me pegaram. Que foda, mano? Deitei. Finalizei dois aqui. Termita lançada. Tacaram o Termita em mim? Foi eu, foi eu, foi eu. Eu joguei, eu joguei. Eu não sei onde está o último, mano. Ele deve estar em um cantinho escondido. Eu não sei onde está o último, mano. Onde está o termito em mim? Não é para ele, não é para ele. Foi daí que eu vi. Tem radar, mano? Nenhum deles estava aparecendo no radar para mim. Tem os caras do telhado agora, hein? É, tinha aquele do telhado lá e ele ativou em mim, você está da puta. Tira o bagulho verde, mano. Meu bad? É, do partido. Tá tentando pingar o cara. É, ele saiu de lá. Opa, estão mirando em mim. Aqui da rua. Do L, do L. Ah, é lá do último prédio lá, mano. Cervando fogo. Do lado do caminhão. Cervando fogo. Do lado do caminhão. Do lado do caminhão, na frente. Ai. Vou mandar um strike deles lá. Mandei. Ah, como assim se eles são inválidos? Estou tomando com esse jogo também, né, mano? Ah, mano. Alguém está perto de mim aqui? Eu, Frank. Eu vou tentar pegar a cover daqui de baixo. Consegue encostar em mim, Frank? Para não gastar alto o resto? O que você viu? Ai, ai. Mano, jogaram uma sem-tech bem perto de mim, Frank. Mano, mano. Que porra é essa? Tem cada... Mano, mas vocês comem. Vocês comem. Tô à volta, velho. Tomei, tomei. Tomei, tomei. Tomei, tomei. E o filho da puta atira em mim, mas nós tiramos com aquela frente dele. Ele passou para ele, mano. Blindagem aqui. Mano, conseguem me comprar aí, velho. É, eu quero. É que a gente está muito sanduichado. Não, mas tem gulag. Tem, tem gulag. Pô, devia poder fazer ping quando está no gulag, né, mano? É, não... Tá ligado? Do lado da... Da elétrica, da eletrônica ali, loja eletrônica. Tem aquela cancela. Apareceu um cara. Tá no prédio ainda. Tá em cima da, tá em cima da delegacia aqui, mano. Aqui em cima? Eu ouvi paraquedas, mas não foi não. Tá aqui, ó. Alvo, vem aqui. Derrubei um deles. Boa. Baja, vamos se movimentar, porque senão eles sabem que a gente está aqui. Tá bom, pega o Drazee, pega o Drazee. Tá, tá, tá. Ah, eu dei hitmarker no... Ah, o Drazee, o Drazee ainda não acabou. Só eu faço isso, mano. Ah, tem que esperar o Drazee, mano. O seu aliado está remobilizando. Mano, eu consigo dar hitmarker no Prodboa. Vai tomar no cu. Sério? Hitmarker no Prodboa. Aham, eu atiei na perna dele, deu hitmarker. Eu tive que matar um soco. Plante aliado acima. Dá para cair? Daqui o... Pronto, vocês vão. Pronto, vocês vão. Já caem no lugar onde vocês vão. Tá aqui, ó. Ele está abrindo em mim, FUNK. Aqui, ó. Movimentação. Vou pegar um blanche. Não, nem fudendo, mano. Tem cara de espirar a gente na frente, será? Vamo indo, vamo indo. Vamo, vamo, vamo. Tem carro aí? Não. Tem carrinho, motinho, motinho, motinho. Fica andando, mano. Contrato de caçada é identificado. Eu que dirijo. Cara, condicionária, mano. Peguei, peguei. Peguei. Peguei ele. Peguei ele. Torçam por mim. Bom ping, bom ping. Eles estão ali, ó. Não, aí é outro squad, se pá. Eles estão subindo. Hum... O cara foi fuzilado lá, mano. Subiu e foi fuzilado. Fã, que eu estou avançando pelo murinho aqui, velho. Vamos ver se faz estacionamento. Vamo... Vamo aqui pelo... Pelo posto, mano. Pelo posto? Ó, Drizzy. Oi. Foda que tem uns caras no caminho. Foda que tem uns caras no caminho, mano. Tirou uns caras lá. O maluco na frente também. É, tem cara em cima do estacionamento aqui. Tem cara aqui. Ó, pularam os paraquedos agora do prédio lá. Vamo ficar nessa loja aqui por um tempinho. Bora. O chão chegando na área. Ó aqui, aqui, aqui. Os atacados. Pera de ver. Ele está vendo o gás ali, mano. Que solo. O cara deu um lagzão agora. Ó. Tem cara ali no azul, hein. Chegou. Tem cara ali no azul, hein. Não sei onde. Nossa, eu queria muito essas caixas Vamos devagarzinho que você pega Mano, acho que eles foram para os bombeiros Vamos indo, vamos indo Tem caixa de placa aqui Ó o bom vantagem Ó o cara vai cair na caixa dele, hein Aqui tá ele Sem shield, sem shield Vou na caixa aqui, mano Não pode ficar na esquerda aqui, mano Tô preocupado com eles também Tá vendo? Eles estão longe, pode vir, pode vir Vem, 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 que eles estão longe Mano, eu tô com lag do nada Olha, olha o meu ping Olha o meu ping Cova-me, cova-me Cova-me Dezinho, pega a cover para a garagem, tá? Eu tô com, mano Eu tô com lag daço Caramba, ninguém pegou coroinha Mano, tem muito, 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 muito Cara no bombeiro brilhando na gente Só que eles dão fora, tá ligado? Mano, fodeu, tô com lag do nada Lagão, lagão, lagão Ó o cara vindo aqui Ó o cara chegando Nossa Deu rasgado? Tá vivo ainda? Não, não Mano, me sniparam É daqui da frente, ó Deitei um, finalizei Tô healando Mirou em mim, dá de aí Tem mais, tem mais, tem mais, tem mais Cuidado Sem shield O cara tinha melhor na gente das costas, não tinha não? Vamos sair aqui Ah, alguém dando a volta, alguém dando a volta na nossa direita Aí mesmo Olha lá, o cara ali em cima Na direção daquele caminhão, mas não é lá no caminhão É antes É antes Realocando a zona segura Tá colado, mas a gente quer na direita, cara Vocês querem placas? Tem cá de placa aqui, ó Eu tô full Eu tô, eu tô full também O cara tá aqui, mano Na nossa direita Pediu o caixa ali no canto Peguei um da direita, finalizei Era um squad inteiro Era ele, hein Aqui, ó Inimigo marcado Sem shield Muito na bosta Deitado na frente do caminhão, tá? Colado no caminhão deitado Tô aqui Tô aqui Ali, ó Peguei Tira cá, tira cá Eles tão retos aqui, ó Tem mais um, tem mais um No ping vermelho tem um Esquece isso Mano, cuidado com a direita Pode fim Vai vir pra lá todo mundo A gente tá na zona, segura Tá E eu passei na frente na hora? Não, não, não Sem shield, tô rilando Joguei esse tom Não pegou aí ninguém Tênis direita, tênis direita, tênis direita Tipo, não vai ir, não vai ir, não vai ir, não vai ir Não vou, não vai, não vai Tem muito cara aí, velho Eu matei um só Tem outros dois Cara atrás, aqui Deitado, finalizado Meio que já aberto Não aberto, tá pingado, tá pingado Gente, tem mais um squad na minha esquerda Sim, eu sei, eu sei Esse do carro e esse da minha esquerda Ó, tá aqui, ó Oi, caiu fedendo Tem mais um pra minha esquerda E esse cara nas costas Esse cara ainda tá aqui, mano Tá no carro ainda Nem foda ainda Hum, nossa, quase me levou, mano Ele tá muito bem encravado ali Pra o gás comer ele Elbado Ah, tá de trophy Filha da puta, mano Pinga, onde, onde, onde Tá aqui, ó Pinguei, tá pingado Foi, esse aqui foi Boa Boa time, cara Ai, eu não ganho Eu não acredito, cara Ok, Google Compra tudo Alexa, mandar 10 mil estrelas para o funk Aqui